Bom dia, entrevista com o Bispo, Gabriel Bispo, que tem se destacado nesse início de temporada no Vitória e sido titular no meio de campo. Daniela Leone, do Jornal Correio, pergunta O Vitória conseguiu as classificações na Copa do Brasil e Copa do Nordeste. É hora de focar no baiano e ir com força máxima para os jogos do estadual? Bom dia, graças a Deus conseguimos a classificação nessas duas competições importantes. Como o professor tem dito para nós, a gente tem que focar jogo após jogo. Agora tem quarta-feira, tem um grande jogo aqui em nossa casa. Temos que concentrar nossa força máxima para conseguir o resultado positivo e continuar brigando nas cabeças. Tiago Mastroianni, da TV Bahia. Vitória tem três jogos a menos do que a maioria dos times no baiano. O time vai repetir o que tem feito na Copa do Brasil e Nordestão? Acho que a pegada tem que ser a mesma, não pode deixar cair, independente da competição, independente do lugar. A gente tem que manter nosso nível de jogos lá em cima, nosso nível de concentração para conseguir as vitórias. Independente da competição, como eu falei, a gente tem que entrar focado em todos os jogos para vencer. Jefferson Jesus, Portal à Tarde. Sempre antes das partidas, vejo publicações de uma reunião de adoração entre os atletas. Você pode falar um pouco sobre elas? É um momento de comunhão, cada um tem a sua fé. A gente sabe que está em um momento difícil de uma pandemia mundial. E aí, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu jeito de se comunicar com Deus. E ali a gente está fazendo uma coisa que a gente não refere à plática de igreja, a gente refere à busca por Jesus. E isso é importante, tanto na vida profissional, mas sim, principalmente, na vida pessoal de todos nós. Pedir a proteção de Deus é sempre boa. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Vitória classificada segundo no Grupo B da Copa do Nordeste. Jogo único contra o Autos do Piauí. Teoricamente, o adversário mais fácil. Como você vê esse novo adversário nessa fase e em jogo único no Barradão? Não tem adversário fácil. Todos os jogos que a gente vem enfrentando têm sido jogos desgastantes, têm sido jogos difíceis. É bom que vai ser na nossa casa, no nosso domínio, então a gente tem que impor nosso ritmo, nossa intensidade. Mas vamos deixar para focar no próximo jogo, que é contra o Doce Mel, no Baiano. E aí, depois a gente pensa no Autos. Oswaldo Barreto, Rádio André FM e site Resenha na Rede. Você tem sido usado em diversas funções táticas ao longo das partidas pelo treinador Rodrigo Chagas. exercendo uma função de liderança no meio-campo. Fale sobre esse momento de confiança passado pela comissão técnica e sobre essas variações de posicionamento ao longo dos jogos. Agradeço pela confiança que o professor tem dado para mim, tem transmitido desde quando eu cheguei. Ele tem passado bastante confiança, tanto ele quanto todo da comissão. É um momento muito alegre, oportuno e espero aproveitar o máximo possível, contribuir com os meus colegas. Isso é fruto de um grande trabalho. Só tenho que agradecer a todos. Guma Guedes, do Panorama Rubro Negro. Mesmo sendo um dos destaques no meio-campo do Vitória e titular nas últimas partidas, faça uma autocrítica das suas atuações. Quem você acha que pode melhorar? Verdade, tenho que melhorar constantemente, tenho que ir em busca dessa evolução. Acho que acredito que em termos de faltas é melhorar a questão a isso, mas isso é jogo a jogo, isso é pensar em jogo a jogo. Tem faltas que dá para ser evitadas, então a melhora é a questão a isso, a questão das faltas. Melhorar mais sobre essa questão. Clérison Amorim, da Rádio Metrópolo FM. Com o calendário apertado e várias competições, isso atrapalha ou a sequência de jogos é favorável para este bom momento do Vitória? É um pouco difícil, é um desgaste de viagem para cá e para lá, mas a gente tem que aproveitar o momento, enquanto está sendo bom, está sendo produtivo, para a gente conseguir chegar nos lugares mais longe possíveis de todas as competições. Paulo Henrique Reis, das Rádios de Montesfírio FM e 93 FM GQE. Depois de Fernando Neto, João Pedro e Guilherme Rende, como tem sido o entrosamento ao lado de Cedric como dupla de marcação no meio de campo do Vitória? É verdade, a gente está tendo bastante modificações ali no meio campo. Eu já joguei com o Fernando, com o Guilherme, com o João, agora com o Cedric. Está sendo uma boa, está sendo uma boa, graças a Deus. A gente está se trozando bem, está se falando, tem uma comunicação boa e acho que quem você tem que ganhar isso é o Vitória. Tiago Mastroiano, da TV Bahia. Quando você chegou ao Vitória no ano passado, quase todo mundo achou que um lugar no meio campo era seu, mas aí veio o empreste. Por que da primeira vez não deu certo a sua passagem no clube? Eu acho que eu estava um pouco, não estava maduro para chegar ao Vitória, né? Aí tive grandes experiências, passei pela juventude, teve também o nascimento do meu filho, criei mais maturidade, mais responsabilidade. Hoje, graças a Deus, estou um pouco mais experiente, né? E agora, graças a Deus, tenho tido uma evolução constante e fico feliz pela sua evolução. Luiz Brito, do jornal Tribuna da Bahia. O gol contra o Rio Branco foi o primeiro senhor em 2021. Você tem uma meta, apesar de ser um jogador que, teoricamente, a sua função é mais defender do que atacar? Eu vou dedicar esse gol para o meu filho, né? Estava prometido para ele e ali na hora do gol eu não lembrei. Dedicar esse gol para ele, para Benjamin. Então, a gente cria umas metas para a gente, individual, mas a gente quer pensar mais no coletivo, pensar mais no clube. Se Deus quiser eu conseguir essa meta, vou ficar feliz também, mas eu penso mais no coletivo, penso mais em ajudar a minha equipe e ajudar o Vitória. Se o técnico Rodrigo Chagas optar pela sua escalação quarta-feira, você está pronto ou prefere ser poupado para o jogo contra o Autos? Eu quero jogar, quero estar em campo. O jogador quer sempre estar jogando, quer sempre estar no ritmo. E se optar por mim, eu estou preparado sim para poder fazer um bom jogo. Se Deus quiser, sai com a vitória.